Lacorn BL tailandês The Miracle of Ted Bear Esse é o primeiro Lacorn BL tailandês que já chegou entregando tudo do começo ao fim A história acompanha Nut, um personagem bastante complexo que é um escritor de séries Possui uma conexão com o seu ursinho de polúcia que inesperadamente acaba criando vida quando Nut está fora de casa Esse ursinho é chamado de Tofu, interpretado brilhantemente de um jeito muito doce, muito fofo Com carisma sensacional pelo Sarin Ressaltando que o ator que faz o Nut, que é o Job, ele também é uma força em tela, gente Ele é muito bom Recentemente ele ganhou o prêmio de melhor ator pela atuação dele, gente O cara manda muito bem Tem diversas cenas emotivas, dramáticas, intensas mesmo Entre o Tofu e o Nut Brasil e os dois atores entregam muito Enquanto o Tofu tenta descobrir o que aconteceu pra ele criar a vida E ele esconde isso do Nut, né gente? O Nut não sabe que o Tofu era o seu ursinho de pelúcia E para enganar o Nut ali, o Tofu simplesmente finge ser um jovem que possui amnésia Segredos da família do Nut e do próprio Nut começam a vir à tona E em paralelo está acontecendo uma investigação de uma tentativa de assassinato A série também tem esse mistério O Miracle of Ted Bia, em vez de ter 30, 40 episódios Eles optaram por 16 episódios de uma hora e meia de duração E essa, na minha opinião, foi uma excelente escolha E vocês vão entender mais no decorrer desse vídeo, beleza? O Miracle of Ted Bia é adaptado de um livro de mesmo nome E o Miracle of Ted Bia demonstra-se uma história extremamente complexa Aqui vai um dos pontos de vários que eu achei extremamente impressionante na série A introdução desses segredos familiares E o quão eles estão bem amarrados à trama principal A comparação que eu faço aqui sobre o roteiro de The Miracle of Ted Bia, Brasil É como se ele fosse um iceberg Quando você olha para um iceberg, você vê somente a ponta Mas por baixo ali, tem toda uma estrutura sustentando esse iceberg Ela é muito maior do que a estrutura de cima E a cada episódio, a gente vai mergulhando ainda mais, entendeu? A gente vai destrinchando cada vez mais essa camada desse iceberg, digamos assim E esse mergulho, meus amores, ele é feito de forma linear Ele é extremamente lógico E em nenhum momento você acha que as informações estão sendo jogadas, Brasil É exatamente o contrário Tudo muito bem feito, é tudo muito bem encaixado Cada episódio de The Miracle of Ted Bia tem uma hora e meia de duração E em momento nenhum Eu senti a trama arrastada Eu fiquei falando, vambora, nada disso, pessoal A história de The Miracle of Ted Bia, Brasil Ela é extremamente interessante Ela é muito instigante Ela é bem construída Ela é muito enlear, Brasil Você não consegue desviar os olhos em momento nenhum, entendeu? Ela é cheia de personagens complexos Que é mais um ponto incrível da série, os personagens Todo personagem apresentado até agora funciona E tem sua importância na trama E de um jeito ou de outro, eles são conectados à trama principal Só que essa conexão é extremamente befeita Ela é meio deslizante Na maioria das vezes, essa emenda, Brasil Ela é feita de um jeito inesperado Então a série tem um fator surpresa E isso é algo que The Miracle of Ted Bia faz muito bem, Brasil A série te surpreende bastante Na minha opinião, é ótimo, né, Brasil? As atuações são excelentes Cada ator muito confortável com o seu personagem Os atores se encaixaram muito bem ali em seus respectivos papéis Destaque aqui para os nossos quatro protagonistas Que é o Nut, o Tofu, o Ken e o Song Falando especificamente do Tofu, Brasil O homem entrega muito, entendeu? Ela é um ator extremamente carismático A atuação dele é fascinante Radiante, gente Pois ele interpreta dois personagens na série, né? O ator que faz o Nut também Ele tem uma atuação fascinante, cativante Os dois são extremamente carismáticos E a química tanto do casal principal Que é o Nut e o Tofu E do casal secundário Que é o Song e o Ken É efevescente Ela é magnética Eles têm muita química, Brasil Química para dar e vender, entendeu? A direção é caprichosa Cuidadosa Certeza Todo esse trabalho incrível do diretor Ele aprimora de forma espetacular Na edição do episódio A montagem dessa série É sublime Potente Pasmosa, Brasil O ritmo é impressionante É maravilhoso Ele é muito intrínseco A trilha sonora é ótima também Original E encaixa muito bem nas cenas ali A fotografia é bem feita Lindíssima, Brasil E destaque aqui, gente Em The Miracle of That Dia A gente tem objetos animados, Brasil E eles acrescentam muito Para a trama da história ali Cada objeto animado Tem a sua importância Tem a sua própria personalidade E foi feito, gente De um jeito simples, eu sei Mas tem ali uma sensibilidade Tem ali um cuidado, entendeu? Que torna eles extremamente fofos Com aqueles olhinhos grandes E as boquinhas ali, gente Elas são extremamente fofas, né? E sem dúvida O objeto animado Que mais ganha destaque Aqui na minha opinião É o Senhor Chinelo Esquerdo Que ele é o objeto animado Que tem muito um teor político Ali dentro dele E esse teor político Quando ele é manifestado Ele encaixa muito bem Na cena ali Nada é feito De um jeito forçado, Brasil É tudo muito natural Também temos os pensamentos Do Tofu E ele é um personagem Que quebra a quarta parede Ou seja, ele fala diretamente Com a gente E isso é algo que também Acrescenta bastante a isso A série trabalha muito Com flashback Que assim como tudo Aqui em The Miracle of Tavia É extremamente encaixada A doze É bem feito E acrescenta completamente A trama, Brasil Deixa ela ainda mais interessante Do que ela já é Os flashbacks funcionam Muito bem nessa história aqui Aqui temos cenas românticas Temos cenas de comédia Temos cenas tristes Cenas de puro surto Cenas de você querer arrancar Seus cabelos Um casal secundário Com muita química Extremamente fofo Enfim, Brasil The Miracle of Tavia É o pacote completo O roteiro é muito bem construído Conseguindo amarrar com êxito Toda a trama da série A gente tem diversos núcleos Todos esses núcleos Muito bem desenvolvidos A série é rica Em personagens complexos E interessantes O elenco é ótimo Os dois protagonistas São absolutamente tudo A atriz que interpreta A mãe do Nutme Gente, a Kunar Ela é excelente A série trata de diversos temas importantes Como pressão social E doenças mentais Muitos outros temas importantes Uma maneira educativa Que é eficiente E sensível Iremos acompanhar A vida do Nutme Na infância Na adolescência E a vida dele como adulto A série segue coerente Do começo ao fim Ela não escorrega Em momento nenhum São 16 episódios De 1 hora e 30 minutos De duração Que parece que tem 10 minutos De tão fluido Que a série é Ela passa muito rápido Todos esses episódios Pra mim são excelentes Em momento nenhum Ela se torna arrastada É tudo muito fluido Dinâmico The Miracle of the Bear Também entrega Um final potente Emocionante Funcional E coerente Pra mim Esse BL É uma experiência Fascinante E única É de irradiar o coração É de encher os olhos É um requite De produção É sublime COME É É É É É É É É